Oi pessoal, hoje eu vou fazer um tapete redondo de bicão, o tamanho dessa rodela aqui é 69, vai ser bem grandinho assim, daí eu vou, aqui eu marquei bem o meio dele, eu dobrei assim né, certinho, daí eu fiz uma marquinha, daí eu peguei um negocinho redondo e risquei só por mais ou menos, para mim saber, e agora eu viro do avesso aqui, vou por esse viés na volta, eu vou colocar o viés vermelho, porque depois vai ter vermelho também, e aqui eu cortei a primeira carreira aqui, vai ser com amarelo ó, ele é um tricoline bem fininho isso aqui, vamos ver se dá certo com o tricoline, que sempre faz com os outros tecidos né, é 25 por 10 ó, e daí essa fileira vai ser 25 por 10 e a vermelha que eu vou fazer aqui vai ser 10 por 15, então eu vou por o viés vermelho, porque daí a outra vai ser vermelha também, ó, aqui daí a gente, é aquele de dois e meio, a gente abre um lado aqui e dobra assim no meio, dobra no meio né, dobra aqui o comecinho, que é para ficar fechadinho depois, e a gente costura bem nessa marquinha aqui do viés, aqui também pode usar qualquer faixinha de tecido em volta, eu tô colocando o viés porque eu tinha ali, mas pode ser qualquer tecido aí, aqui a gente passa um pouquinho para cima aqui, ó, daí a gente vira do outro lado aqui, ó, 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 você tem que falar que isso aqui é matelassé, daqui agora eu já coloquei o viés, daqui agora eu dobro tanto de um dedo assim, ele dobra no meio aqui, e mais uma vez pegando por cima ali até o outro lado, daqui a gente tem que ver sempre que a gente ficar costurado essa pontinha, vem aqui, eu vou fazer, vou costurar ele bem nessa linha aqui, não vou pôr ali na pontinha, daqui a gente tem que ver se vai pegar a costura nele, aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, agora eu vou acertando assim, ó, deixa eu passar uma costura assim, tipo um dedo de largura aqui, não vou fazer muito largo aqui. E aí Tchau, tchau. Aqui eu vou fazer mais uma costura com mais, tipo um dedo, assim. Aqui eu vou fazer mais uma costura igual, fiz aqui um dedo de separação. Agora aqui eu vou fazer mais uma costura na mesma largura daquela. Daí aqui, ó, eu faço uma dobrinha assim agora, assim, ó. Que daí vai até, eu quero usar o tecido até o final, olha, que daí não fica desperdício de tecido. Então, aqui a gente dobra de novo, assim, pra ficar certinho, ó. Vai costurando e dobrando. Se ficar assim, ó, daí não dá pra pôr o outro aqui, porque daí aqui desfia, né? Então, daí eu dobro assim pra ir até embaixo, olha. Ó, aqui eu fiz tudo costurinha de um dedo de distância. Daí eu vou colocar esse vermelho aqui agora nessa segunda carreira aqui. Aqui eu fiz só pra baixar, assim, né? Mais ou menos. E aqui daí eu vou colocar. E esse aqui é menor um pouco. Esse aqui ele é 10, a mesma largura por 15. E esse aqui era 10 por 25. Daí agora eu vou fazer com esse. Então, troquei a cor do fio. Ó, daí eu vou seguir essa costura aqui. E esse aqui eu usei inteiro, ó. Não perde nada de tecido, quase. Bem pouquinho. Não perde nada de tecido, quase. Ó, daí aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, tipo um dedo. Um centímetro de distância. E aí vai acertando ali e passando aqui. E aí vai acertando ali e passando aqui. E aí vai acertando ali e passando aqui. Vou fazer mais uma carreira desse bico aqui de 10 por 15. Eu vou pegar aqui nessa segunda costura aqui. Aqui eu fiz só para baixar um pouco esse aqui. Eu vou pegar aqui. Aqui também vou deixar um espacinho pequeno assim, tanto de um centímetro aqui. Aqui também vou pegar aqui. Agora aqui eu vou passar mais uma costura. Daí eu vou fazendo costura até chegar no fim aqui. Depois aqui eu vou pôr um círculo amarelo. Agora eu peguei um pratinho e vou riscar para fazer o miolo ali, porque eu vou costurar duplo, para daí eu desvirar, porque daí eu acho mais fácil, porque eu não consigo acertar bem certinho, sem ter uma medida. Daí eu corto aqui um pouquinho maior, para depois de costurar até que eu acerto. Eu vou mostrar aqui o tamanho que é esse aqui. Olha, vai ficar com 19 centímetros. Costurar bem na marca da caneta. Eu corto deixando um meio centímetro, para fora do risco da caneta. Eu costurei fechando todo ele. E aí, agora eu puxo aqui e corto um lado. Até um lado desse aqui, se não quiser usar um tecido bonito, não precisa, que não vai aparecer. Esse lado de baixo pode ser qualquer tecido aqui. Daí aqui, agora eu coloquei bem no meio aqui e vou passar umas costuras nesse aqui também, assim, né? Eu fiz aqui várias costuras. Deixa eu tentar pegar aqui que tá duro. Primeiro eu vou fazer uma aqui na pontinha. Aqui dentro eu vou passar várias costuras, igual que essa mesa. Aqui está rodando, não precisa nem cortar o fio ali dentro. Dá até para usar em cima da mesa, se quiser. Ficou bem firme, assim, bem gostoso. É bom, isso aqui também para o tapete, ele fica bem firme no lugar, assim. Vou mandar um beijo e um abraço para os inscritos. Edir de Vazante, Minas Gerais. Vera Lúcia de São Gonçalo. Lúcia Maria Moreira de Itapebi, Itapebi, Bahia. Cris Isidoro e Nedina de Promato da Bahia. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau!